Oi, você sabe o que é a hernia de ato? É possível preveni-la? Ela tem cura? Será que existe solução sem ser a cirurgia? Se você quiser saber a resposta destas e outras perguntas, esse vídeo foi feito especialmente para você. Fique comigo por alguns minutos que eu vou te explicar tudo isso direitinho. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastrite, azia e refluxo de forma 100% natural. Então vamos lá. Hernia de ato. Toda vez que alguma parte interna do corpo se move para uma área que ela não pertence, nós temos uma hernia. O hiato é uma pequena abertura que nós temos no diafragma, que é o músculo utilizado na nossa respiração e que separa a cavidade torácica do abdômen. Bem, a hernia de ato ocorre quando uma parte do estômago passa por essa abertura do diafragma e invade a cavidade torácica. Como ocorre? A hernia de ato ocorre quando há um enfraquecimento do diafragma, o que permite que o estômago passe pelo hiato. Por que isso acontece ainda não está muito claro. Pode ser devido a um aumento da pressão no estômago, pode ser devido, por exemplo, a gravidez, a obesidade, a tosse excessiva ou algum esforço. Algumas possíveis causas. A hernia de ato pode ser causada por enfraquecimento da musculatura do diafragma e perda de elasticidade com o avançar da idade. Isso baseando-se no fato de haver maior incidência em pessoas mais velhas. A perda do tônus muscular em volta da abertura do diafragma pode tornar mais fácil a passagem do estômago pelo hiato. As hernias de ato também são mais comuns em mulheres. Possivelmente devido a maior pressão abdominal que ocorre durante a gravidez. Segundo o doutor Dennis Parsons Burkett, falecido, ele era médico e autor de diversos livros e artigos científicos, a nossa dieta ocidental pobre em fibras acaba levando a um estado de constipação crônica e é preciso fazer muita força para evacuar. O que acabaria explicando a maior incidência de hernia de ato em países ocidentais. A obesidade também predispõe aos surgimentos da hernia de ato devido ao aumento da pressão abdominal. E também existem pessoas que possuem um hiato mais largo que o normal, é um problema de nascimento e isso pode acabar facilitando o surgimento de hernias. Uma pressão excessiva e duradoura também nos músculos da região do estômago devido a tosses, vômitos ou de carregar objetos muito pesados, também podem acabar provocando uma hernia de ato. Fatores de risco Fatores que podem aumentar o risco de hernia de ato incluem um estilo de vida sedentário, idade acima de 50 anos, a obesidade e ter que fazer muito esforço para evacuar. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem hernia de ato? Bom, mais de 50% das hernias de ato não apresentam sintomas e elas são descobertas por acaso. Entretanto, quando a hernia de ato é associada à doença do refluxo gastroesofágico, a situação pode acabar evoluindo e haver piora dos sintomas. Os sintomas mais comuns são azia, arrotos, dificuldade para engolir e fadiga. E também a pessoa pode sentir dor no peito. Hernia de ato e refluxo Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a hernia de ato ocorre quando a parte alta do estômago está acima do diafragma, a parede muscular que separa o estômago do tórax. O diafragma ajuda o esfíncter inferior do esôfago a manter o ácido no estômago, impedindo que suba para o esôfago. Quando uma hernia de ato está presente, é mais fácil esse ácido subir. Dessa maneira, uma hernia de ato pode causar refluxo. A hernia de ato pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Muitas pessoas sadias acima de 50 anos têm uma pequena. Quais são os tipos de hernia de ato? Bom, existem basicamente três tipos de hernia de ato. Então, existe a hernia de ato por deslizamento, é quando a ligação entre o estômago e o esôfago sobe passando pelo hiato e parte do esôfago fica acima do diafragma. A outra forma é a hernia de ato paraesofágica ou por rolamento. Nesse caso, a ligação entre o estômago e o esôfago permanece na sua posição normal, porém, o que acontece? Uma parte do estômago é projetada para cima e ultrapassa o diafragma, ficando ao lado do esôfago, como vocês podem ver aqui nessa figura. Na hernia de ato mista, ocorre a mistura das duas anteriores, ou seja, além da junção esôfago-gástrica estar acima do diafragma, uma parte também do estômago se dobra e fica acima do diafragma ao lado. As hernias paraesofágica e mista são as mais perigosas, pois pode ocorrer o estrangulamento, ou seja, haver uma perda da circulação naquela região, da parte do estômago que está fora do lugar, o que pode acabar provocando uma dor torácica aguda e necessitar de cirurgia imediata. Diagnóstico. A hernia de ato pode ser diagnosticada através dos seguintes exames, de um raio-x com contraste do esôfago, ou de uma endoscopia digestiva alta, tratando a hernia de ato de forma natural. É possível em muitos casos ter qualidade de vida e até mesmo reverter a hernia de ato de forma natural e sem o uso de cirurgias. O tratamento natural desse caso age de duas maneiras. A primeira maneira é buscando eliminar as possíveis causas. Então, para isso, nós utilizamos exercícios de fortalecimento do esfíncte esofageno inferior. Um estudo científico de 2013 demonstrou que o uso de dois exercícios respiratórios específicos da yoga, chamados de pranayama, provocaram melhoras em pacientes com hernia de ato. Esses exercícios tonificam o diafragma e diminuem o refluxo do estômago para o esôfago. Você pode aprender esses exercícios no curso sobre exercícios respiratórios que acompanha o curso completo no Método Adeusazia. Para saber mais, basta visitar o site www.metodo.adeusazia.com.br Uma dieta saudável também é fundamental para sua saúde digestiva. Como nós vimos anteriormente, o Dr. Burkitt, em seus estudos, identificou que a dieta ocidental pobre em fibras e rica em carboidratos refinados pode contribuir também para o surgimento de hernia de ato. Então, uma dieta balanceada com alimentos mais naturais, frutas, verduras e menos alimentos industrializados é muito importante. Se você quiser saber mais sobre como ter uma alimentação saudável no seu dia a dia, e além disso, se quiser aprender também como é a poderosa dieta anti-refluxo, eu recomendo que você conheça o Método Adeusazia, pois nesse curso online você vai aprender tudo o que você precisa sobre alimentação para eliminar as causas do refluxo e prevenir também o surgimento de hernias de ato. Uma outra forma de trabalhar com hernias de ato de forma natural é através de manobras para redução da hernia de ato e normalização do diafragma. Isso é feito através da osteopatia. Segundo o Registro Brasileiro de Osteopatas, o profissional que pratica a osteopatia, o osteopata, utiliza somente as mãos para realizar o diagnóstico osteopático e tratar os seus pacientes. Para tal, é necessário que tenha uma vasta experiência teórica e prática da aplicação das técnicas manuais diagnósticas e terapêuticas osteopáticas. A osteopatia é indicada, de uma forma geral, no tratamento de disfunções do corpo humano, principalmente mecânicas, onde ocorre uma alteração na função de alguma estrutura. Ou seja, a osteopatia pode ser considerada um tipo de medicina complementar ou medicina alternativa. No tratamento de hernia de ato, é feito o uso da osteopatia visceral. Um estudo científico de 2014 demonstrou que o uso da terapia manipulativa osteopática no tratamento de um paciente com a doença do refluxo gastroesofágico e hernia de ato apresentou significativas melhoras no quadro para o paciente. No Brasil, ainda há uma dificuldade em encontrar profissionais habilitados para fazer esse tipo de tratamento. Porém, na página do Registro Brasileiro de Osteopatas, você pode encontrar uma lista de osteopatas registrados. Cirurgia. Bom, em muitos casos, a cirurgia simplesmente não é indicada, pois a pessoa consegue apresentar melhoras sem esse recurso. A cirurgia costuma, então, ser indicada apenas como o último recurso nos casos de hernia de ato muito volumosas. A cirurgia realizada consiste em diminuir a passagem do diafragma por onde passa o esôfago, o hiato, e fazer uma válvula que vai impedir o refluxo. Essa cirurgia é chamada de fundoplicatura. Após a cirurgia, o paciente deve manter uma dieta líquida e pastosa por cerca de 3 a 4 semanas para sua recuperação. Segundo alguns estudos, o sucesso da cirurgia de fundoplicatura de Nyssen no controle dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico é cerca de 91%. Porém, eu tenho que ressaltar aqui que, além da taxa de insucesso de 9%, existe ainda a possibilidade do surgimento de outros efeitos colaterais devido à alteração da estrutura que é feita durante essa cirurgia. Quais são os problemas que podem ocorrer após a cirurgia? Pode haver a complicação chamada síndrome da bolha gasosa. É um quadro que pode levar a um acúmulo de gás no estômago e no intestino delgado, podendo provocar cólicas e dores abdominais frequentes. Isso acontece porque essa nova válvula que é feita em cima do seu estômago não permite a saída de gases pelo esfíncter, que antes saiu normalmente. Então, o seu esfíncter fica muito mais fechado. Em muitos casos, a pessoa operada também não consegue mais arrotar e nem vomitar. Pode ocorrer também a disfagia, que é a dificuldade para engolir. Outro problema comum nesse tipo de cirurgia é a síndrome de dumping. Que é uma reação do organismo à presença de grandes quantidades de alimento no intestino, decorrente de um esvaziamento gástrico precoce. Essa síndrome de dumping pode ser de dois tipos. Ela pode ser precoce, quando ocorre em até 30 minutos da ingestão do alimento, e apresenta sinais como taquicardia, sudorese, que é suor excessivo, sensação de morte e sonolência. Nesses casos, o consumo de açúcar pode piorar esse quadro. E também pode ocorrer a síndrome de dumping tardio, que ocorre após duas horas da ingestão do alimento. E a pessoa normalmente apresenta quadros de hipoglicemia, ou seja, baixa pressão, tontura e desmaios. Conclusão. Como vimos, a hernia de ato ocorre quando uma parte do estômago sobe em direção ao tórax, passando pelo vão que existe no diafragma, que é chamado de hiato. Na maioria dos casos, a hernia de ato não apresenta sintomas, e pode inclusive passar despercebida. Quando a pessoa sofre da doença do refluxo gastroesofágico, a hernia de ato pode acabar agravando os sintomas. É possível reverter quadros mais simples de hernia de ato e eliminar o refluxo de forma natural. O Método Adeusazia é um curso online completo que ensina para você estratégias 100% naturais, cientificamente comprovadas para eliminar as causas do refluxo. Para saber mais sobre o curso, acesse www.metodo.adeusazia.com.br Nos casos mais graves, em que há presença de hernias volumosas, ou em casos de hernias paresofágicas, em que há risco de estrangulamento do estômago, pode ser indicada a cirurgia. A taxa de sucesso da cirurgia para eliminar os sintomas de refluxo são elevadas, cerca de 91%. Porém, existe uma taxa de insucesso e existem também risco de algumas complicações após a cirurgia. Por isso, é importante, antes de realizar uma cirurgia, ter uma conversa franca com o seu médico e avaliar as vantagens e desvantagens desse procedimento. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto ainda, deixe seu comentário aqui abaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Não se esqueça de dar um joinha aqui no vídeo, se você gostou aqui dessa apresentação. Compartilhe isso com alguém que você sabe que vai se beneficiar dessas informações. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber sempre novos vídeos em primeira mão. Eu fico por aqui e adeusazia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho